Os nossos irmãos que hoje estarão fazendo a sua confissão pública da sua fé em Cristo Jesus. Bem, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos vão estar aqui organizando esse momento, nós vamos continuar louvando a Deus. Eu dizendo ao Senhor, amém, todo o nosso coração nesta noite, adorando ao nosso Deus. Bem, os nossos irmãos que já estão prontos, já podem ser liberados, bem, para vir aqui, para nós iniciarmos, então, o nosso culto de adoração a Deus e a realização do batismo e cumprimento da palavra do nosso Deus. Amém? Se Deus é por nós, vença. Se Deus é por nós, vença. Se Deus é por nós, vença. Eu te posso. Amém. Amém. O Senhor é meu pastor. Amém. Amém. Até aqui, nos ajudou. Senhor. um abraço por nós, Senhor Jesus. Vamosificar o negócio de ósseo. Amém? Deus está trazendo a disciplina de Jesus. Amém. Amém. Deus. Amém. 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 Escaí as varelas em mim, és fiel Senhor, me dizes, palavras de amor e esperança, sem fim, não senti, o teu corpo, tua bondade, libertas, meu ser, o calor, neste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou um grato, me derramar, dizer que é sonhoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou um grato, me derramar, dizer que é sonhoso, me derramar, Quem está aqui outra vez Diante de Ti, abro o meu coração Que o amor Tu escutas Que fazes cair das barreiras em mim Vê-se, eu, Senhor, de Ti Há bravas de amor e esperanças em mim Mas em Ti, eu, meu corpo, meu corpo Tua vontade liberta a Deus Tua vontade liberta a Deus Eu venho me derramar Dizer que te amo Me derramar, dizer que te sinto Me derramar, dizer que sou prato Me derramar, dizer que és por todo Me derramar, dizer que te amo Me derramar, dizer que te sinto Me derramar, dizer que sou prato Me derramar, dizer que és por todo Me derramar, dizer que te amo Me derramar, dizer que te sinto Me derramar, dizer que sou prato Me derramar, dizer que és por todo Me derramar, dizer que te sinto Me derramar, dizer que te sinto Me derramar, dizer que te sinto Me derramar, dizer que te amo Me derramar, dizer que te amo Me derramar, dizer que te amo